Olha, e a gente continua falando das crianças, gente, porque hoje é Dia das Crianças, é uma data que movimenta bastante o comércio também, e olha, em Teresina os lojistas estão otimistas com o dia de hoje, a gente vai acompanhar nessa matéria, vamos ver. Chegou aquela temporada que tudo parece ser mais colorido, que cada dia é dia de uma brincadeira diferente, que cada momento é momento de um sorriso, o esperado Dia das Crianças, afinal o que é mais lindo que o sorriso de uma criança, os pequenos já ficam na expectativa do que vão ganhar para deixar o dia mais alegre, e para que isso aconteça, os responsáveis por garantir a alegria da criançada, correm para poder deixar tudo organizado da melhor forma, isso fica perceptível inclusive, quando fazemos uma análise referente a busca de produtos para os pequenos neste período, o presidente do Cid Lojas explicou que a movimentação nas lojas já aumentou. A expectativa é bastante positiva, a gente acredita que nessa reta final a gente possa estar aí atingindo o nosso objetivo, que é exatamente crescer em venda. Nessa loja, por exemplo, são diversos os produtos para a criançada, desde calçado, roupas, tudo que é produto infantil. Isso é para que os papais, mamães, titios, tenham mais opções na hora de escolher o que levar para os pequenos, mas não adianta, quando chega esse período, aliás, qualquer período, a criançada quer mesmo, é brincar. E por isso as lojas se preparam bem para receber todo mundo e atender a demanda. Olha, nesse período a gente vende tudo, vende o brinquedo, vende a roupa, vende o calçado, mas nesses dias que antecede mesmo o dia 12, a gente vende muito brinquedo. É mais brinquedo mesmo. Dados apontam que cerca de 60% dos brasileiros pretendem comprar presentes para a data, e esses presentes variam. Um setor que cresceu muito, ainda dentro da área de brinquedos, foram os brinquedos e jogos educativos, que promovem a união da família e o desenvolvimento dos pequenos. O período que a gente percebe é esse aumento crescente no mercado em busca de brinquedos educativos. E agora, mais do que nunca, brinquedos que estimulam o desenvolvimento neuromotor das crianças, que tragam as crianças para brincar, para brincar junto com os pais e com toda a família. Com esse aumento nas buscas, que deve superar o ano passado, o mercado deve movimentar pelo menos 18 bilhões de reais em todo o país. No Piauí, os dados devem ser divulgados em breve. Mas existe uma expectativa de que as boas vendas agora influenciem em boas vendas nas próximas datas comemorativas também. Com esse crescimento em venda agora com o Dia das Crianças, a gente pode já projetar o que vai acontecer lá mais para o final do ano. Por exemplo, em contratação de vagas temporárias, o que vai acontecer para o Natal, para a Black. Então, tudo isso tem a influência. Então, essa programação que a gente fez agora para o Dia das Crianças, ela foi muito importante e ela está sendo muito importante nesse momento até pela procura que as pessoas estão dando aqui. Principalmente em lojas, nas lojas de rua. Então, faz loja de rua como loja de bairro. A gente tem sempre uma procura bastante significativa. Muito bem, a Alicinha está esperando a mamãe em casa, né, Alice? Com o presentinho aí do Dia das Crianças. Mamãe chega já, viu?